Oi galera do meu canal! Tudo bem com vocês? É! Quem tá falando aqui sou eu, Roberto Rios, humorista! Beleza galera? Hoje eu tô aqui no meu canal, graças a Deus tá dando certo A galera tão curtindo, tão comentando, tão compartilhando, tá certo? E se vocês querem receber notificações, aperta aqui no sininho aqui ó Toda vida que eu colocar vídeo, você recebe a notificação, beleza? E hoje aqui, tá certo? Pra apresentar o nosso canal Eu chamei um amigo muito bacana, esse cara que tá estourado, papocado Viciado! Viciado! Ele! Guilherme! O Zaca! Vem pra cá! Quem me chamou, não vai querer voltar nenhum Diga, Robertão! Como é que tá meu chapa? Beleza meu querido? Olha aí no meu canal aí! Tô vendo aí galera, tá tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Mille Esse daí que me chamou de Zaca, mas não faço mais a carinha Tô aqui, juntamente com vocês, assistindo esse vídeo maravilhoso Que ele vai comentar agora, comente aí qual é o vídeo que a gente gravou Gente, foi uma matéria que a gente fez, sabe aonde? Na Parada Gay, aqui em Fortaleza Eu e o Guilherme, a gente foi lá na Parada Gay Fomos fazer uma matéria muito bacana, tá certo? E foi muito bacana com a diversidade, tá certo? Então foi muito bacana! Que pena Guilherme, que a gente esqueceu o quê? O microfone! Que só vai sair imagem da negada dançando pra vocês Tá certo! Tomara que o youtuber também não bloqueie a gente por causa das músicas, se Deus quiser! Bloqueia nada, bloqueia não! Bloqueia não, velho? Bloqueia não! Eu acho que dá certo, dá certo! Acompanha né? Hã? É mandar acompanhar agora né? Solta aí mais? Solta! Solta aí pra gente! Vai! É Taking notícias 2 Faltos e 17 Índia E雅 Non son, é Тerea Beata E alhezh Música Não adianta fugir, mas tem que se misturar por cima, tem que sentir que liga cair Gente é pra tombar Vem, vem, gente é pra tombar Gente é só esse valor, joga, 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 gente é claro Fiel e fiel, eu quero ver você morar Que modelo, está te expulsando do meu coração Gente é tão emocionada, eu conheço meu nome E vai ficar No branco da vista feliz, achando que ganhou Não tem de nada, tá perdido pra Com certeza ele vai atrás, mas tu ouviu Só sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que a preta vai sozinha Se sabia de tudo, se vira que a palavra é minha O seu prêmio me mova Alex, vamos Alex, um beijo Vamos lá, parada da diversidade Vamos tomar com todos eles, todos esses fundamentalistas Só desde o que vem, na hora da fog E vive nos céus noscanso, 건da, ce chum Vamos tomar muito desejo O seu prêmio me mova E agora muda naanguardia Vamos tomar com todos eles E agora muda nautterá A CIDADE NO BRASIL Quero me livrar dessa situação precária Analizando essa cadeia de pães Quero me livrar dessa situação precária Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá E o motivo da bunda, o japonês é de cima Sabe o de baixo, desce E o motivo da bunda, o japonês é de cima Sabe o de baixo, desce É hoje ou não é, gente? Hoje É hoje? Será que é hoje? Hoje, eu tenho Hoje, eu tenho Uma tua bosta A gente se volta E pega a minha noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então, vem cá e gosta E assim você me deixa louco em paz Assim, com jeito, a coisa que é mais Enfim, não fala, mas vem que hoje eu tô Aqui, sim, eu tô Na impressão De ter uma sorte Por quê? Só pra mim Vai! Hoje você não me escapa Hoje, ninguém vai passar Gostoso Hoje, ninguém tá brincando Hoje, vai querer brinquedo Hoje, porque eu quero te chupar Hoje, é hoje É hoje, é hoje Eu tô querendo te dar Gostoso Hoje, é hoje Não, chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz doer A gente arrasa, menino Rocha pros carros, vai em bola E aí galera do canal do Roberto Rizan Gostaram da matéria aí? Foi muito bom Uma experiência muito boa Roberto foi ali no banheiro Mas tá voltando já Já voltei, menino Aí A gente arrasou nessa matéria Morra, bebê E aí menino Diga, viado O que foi que vocês acharam da matéria? Eu, 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 eu adorei Morra, querido Pensa numa bichinha nova Aprendendo com o professor, né amor? Isso O Edson O super Edson Olha gente Você gostou da matéria da gente? Comenta, compartilha Que pena que faltou o microfone Taca o dedo, curte Compartilha Também se inscreve no canal do Viado aqui, né? Pelo amor de Deus Ajudem o homem Vai gente, compartilha Beleza gente Então gente Próxima semana Tem mais vídeo Mais matéria pra vocês Vão arrasar E a gente arrasa Também, viado Próximo ano Tem Parada Gay de novo Em Fortaleza Parada da Diversidade Então Conto com vocês E a gente vai tá lá Se não Se não E a gente da próxima vez Eu vou de mulher pra vão Tá por quê? Por quê? Porque eu já vou com rababé Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.